E agora irmãos, vou falar um pouco da questão das guerras ali no Oriente Médio que a gente sempre está acompanhando aqui, parece que então o Respolar ali no Líbano e Israel, ali no Norte de Israel, parece que eles estão trocando umas escaramuças foi noticiado aí que o Respolar lançou mísseis antitanque numa paz de Israel Israel respondeu, essa semana eu já tinha colocado em outro vídeo também que já houve trocas, já houve alguns conflitos ali essa semana que passou então agora o Catar, ele pediu para os seus civis, pediu para os seus patriotas saírem do Líbano essa guerra contra o Líbano, irmãos, parece que está quase acontecendo, irmãos será mesmo que Israel vai invadir o Líbano de novo como em 2006? na procurada na guerra de 2006, quando Israel invadiu o sul do Líbano parece que ela vai começar novamente só que é interessante então que, eu coloco isso aqui, irmãos se o YouTube não monetiza o meu vídeo quando coloca esse tipo de notícia que eu vou falar para vocês agora é que o Hamas, o Hamas que está ali na vaga de casa, ele falou se acaso começar a guerra lá começar a guerra contra o Respolar lá no norte de Israel, sul do Líbano o Hamas também vai entrar na guerra, entendeu? daí, ou seja, vai ser duas frentes, vai ser ali no sul do Israel e vai ser no norte do Israel no sul do Israel contra o Hamas e vai ser no norte do Israel contra o Respolar só que, logicamente, também tem a Síria ali no meio, onde tem todo o excesso do culto do Irã também ali, irmãos, então vamos tomar cuidado também está acontecendo escaramuzas ali e aquela guerra ou seja, o primeiro passo para essa guerra acontecer então seria novamente Israel invadir o Líbano para querer destruir o Respolar só que ia empolar tudo, porque também entraria a Síria e entraria os outros países, quem sabe até o Irã mas tenta acontecer aí então essas guerras atômicas e guerras nucleares e a questão ali, aqueles rebeldes que estão ali no norte da Síria que a Turquia estava apoiando então parece que a Turquia deixou eles meio de lado eles estão chamando o Ertekon o general ali, o califa da Turquia eles estão chamando o Ertekon do cão de Putin entendeu, irmãos? porque agora a Rússia e a Síria estavam partilhando aquela região daqueles rebeldes que a Turquia estava apoiando e a Turquia parece que apantonou eles eles estavam ali queimando a panteira do... eles estavam ali queimando a foto do Ertekon o Ertekon estava apoiando eles porque agora o Ertekam apantonou eles então, irmãos, e o excerto da Síria tem avançado nessa região aí que você está vendo aqui, ó o excerto da Síria tem avançado nessa região e eu já falei aqui, irmãos, presta atenção quando o excerto da Síria e a Rússia acapar com esses, acapar com esse poção de rebeldes aqui eles vão passar por outros rebeldes que são os curtos entendeu, irmãos? é aí que o bicho pega porque esses curtos são apoiados pelos Estados Unidos e são apoiados por Israel então, irmãos, quando acapar essa questão desses rebeldes que estão em verde aqui daí vão passar por esses que estão amarelos só que esse aqui, tá aí, vão ver o que vai acontecer, irmãos então, vamos acompanhar quando a Síria terminar com esses rebeldes desse lado noroeste aqui da Síria vamos ver qual que vai ser os próximos passos, irmãos qual que vai ser as consequências a gente já tem acompanhado que o excerto da Síria e da Rússia acapou com o Estado Silâmico ali na Síria praticamente acapou com os rebeldes do Sul que também Israel e Assa Unidas apoiavam e agora tá acapando com os rebeldes do Norte ao qual a Turquia tava apoiando e depois vamos voltar a peses curtos que os Estados Unidos apoiam lá do outro lado do Eufrates, irmão os rios Eufrates pra quem já conhece aí as profecias eu sempre coloquei aqui do rio Eufrates, do Apocalipse da onde faz sair os anjos da onde pode até ter uma explosão nuclear já que o rio Eufrates vai secar irmãos pra tá a passagem ao rei do Oriente e pra um rio Eufrates secar possivelmente talvez uma pompa atômica, né, irmãos então tanto o caminho aos reis do Oriente e poderia ser o Kok e o Makok, então, irmãos a gente viu ali também que saiu o novo trone o novo trone do Irã vamos dar uma olhada aqui nesse novo trone do Irã que tá bem parecido com o trone tá bem parecido com o trone russo também, esse novo trone do Irã e também saiu, foi mostrada a foto aí do novo trone russo também, irmãos o novo trone russo também saiu, foi essa a notícia aí aí, irmãos aí nessa imagem você pode ver um tanque israelense ali na fronteira com o Líbano olha só, eles esperando aí o possível ataque do reis polar a qualquer momento eu vou mostrar uma olhada aí nessa imagem que forte, que cena, hein